Alô galera, mais um vídeo do Embaixador do Churrasco. Cupim na churrasqueira com sal parrigeiro, manteiga e chimichurri. Vamos lá? Olha só, um cupim de qualidade. Resfriadinho. Lembrando né, cupim é no Nelore, é no boi indiano, a corcova. Então não vai ter cupim de Angus, de Eriford, a não ser que tenha cruzamento com Nelore. Então a única espécie que tem cupim, Nelore, o boi branco. O grande segredo do cupim, o porquê que ele é o famosão, porque tem gordura entremeada. Marmoreio, ele é todo com marmoreio, gordura intramuscular. Então um cupim de qualidade, ele tem essa gordura intramuscular. Então é um pedaço que é da parte do dianteiro do animal, da corcova, do Nelore, do zebuíno. Mas que ele vem com esse presente divino aqui de ter gordura intramuscular à vontade. Então vamos fazer como? Vamos fazer, vamos espetar o cupim com o espeto mais largo. Então tem vários tipos de espeto, olha aqui. Dois comuns aqui de Noques. Tem espeto de coraçãozinho, tem espeto médio para picanha e tem espeto mais grosso para carnes mais grossas, costela, etc. Então pedaços mais grossos, espeto mais largo. Vamos lá? Bom, aí é o seguinte, tu não tem o espeto mais largo. Vai deixar de fazer o cupim? Não, né? Então tu pode cortar ele ao meio e usar o médio que tu tem. Ou usar um duplo. Usar um espeto duplo. No caso do celofane, vai dificultar sendo no duplo. Então tu pode cortar ele em dois pedaços e fazer, se adaptar ao espeto que tu tem. Ok? A peça é desproporcional, parece um triângulo, tá? Então eu vou pelo meio, ó. Vou pelo meio. Olha que legal. E sem fazer força. Essa é uma dica universal do churrasco. Tu não precisa ser forte para fazer o churrasco. Então olha só. É jeitinho. Olha aqui, ó. Eu vou percorrendo o cupim, sempre mexendo. E já estou com a mão aberta aqui, ó, para esperar o espeto lá. Olha aqui, ó. Sempre mexendo, porque é firme o cupim. Então eu estou sempre mexendo. Ó, ó. Já saiu. Está aqui, ó. Está aqui o cupim. Ó. Bem espetadinho, parelho. Como vai no celofane, não precisa se preocupar em cortar aqui, deixar esteticamente mais bonito. Por quê? Porque eu vou embalar essa carne agora. Então nós vamos temperar com sal neutro, parrigeiro. Por quê? Vamos finalizar depois com manteiga e chimichurri. Então vamos lá. Vamos lá. Sal. Sal parrigeiro. Só estou espalhando, não estou esfregando. Lembrando que ela vai ficar embaladinha por duas horas no celofane. No último andar da churrasqueira. Então agora, papel celofane. Seis voltas. Eu gosto de sete. Mas como sete é conta de mentiroso, eu faço seis ou faço oito, entendeu? Se não, vamos dizer, o cara está mentindo ali e tal. Então assim, vou enrolando, já deu três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer do mentiroso. Sete, sete, sete voltinhas. Tem de tudo. Tem de doze voltas, tem de quatro. Vamos fazer do sete. Porque aí a gente fica amigo de todo mundo, né? Aí. Bem embaladinho. Qual é a tecnologia aqui? Qual é a tecnologia? Eu vou fazer uma bala no espeto. Eu vou amarrar aqui. Amarrar aqui, bem amarrado. Vai ser o efeito panela de pressão. Como se eu pegasse e colocasse ele numa panela de pressão. Para cozinhar. Mas ele vai ser feito na pressão no espeto. Depois eu vou mostrar para vocês. A água fervendo e cozinhando o cupim. Então, esse processo aqui é para amaciar o cupim. Para deixar ele bem maciozinho depois. Depois de duas horas, ele aqui cozinhando. Eu tiro do celofane. Tiro do papel celofane. E aí passo a manteiga. O chimichurri. Para dar aquela dourada. E criar aquela casquinha no cupim. Se tu tiver só papel alumínio em casa. Pode fazer. Só que tu vai gastar muito mais papel alumínio. Para vedar ele. Porque o que não pode acontecer. É vazar. Vazar líquido. Então, como aqui eu consigo. Ele é mais prático o papel celofane. Eu gasto menos celofane. Do que o papel alumínio que tu vai gastar lá. Tu vai ter que fechar bem aqui. Muito bem fechadinho. Para não rasgar o alumínio também. E amarrar ele devagarinho com o barbante. Para vedar. Que o importante é que é vedar. Para que os sucos dele cozinhem ele. E a coxão seja mais rápido. E amacie ele. O tempo do alumínio vai ser o mesmo tempo do celofane. Mudou o material. Só que tu vai gastar mais material usando o papel alumínio. Porque ele não é maleável. Sim, ele rasga fácil. O celofane sim. Ele é maleável e é mais prático. Ok? Mas dá para fazer com papel alumínio. Como é que eu vou amarrar? Com uma própria fitinha aqui. Pode ser barbante, mas eu já estou com papel celofane. Faço uma fitinha dele aqui. Vou tirar de canto. Só uma tira. Ó, uma tira aqui. E outra tira aqui. Ó. Veda bem aqui. Para perder o mínimo possível de suco. Olha só. Bem apertado. Bem apertado. Dá uma volta. Mais uma voltinha. Esse é o segredo. Ó. Essa dica tem que... Tem que pular na execução. Aqui. Aqui. Bem vedado. E agora a parte da frente do espeto. Pode dar uma giradinha aqui. Aperta bem. Virou. fiz a bala fiz a bala agora eu vou só fazer um acabamento aqui pra ficar mais bonito isso aqui não precisa essa parte de fora aqui beleza? então agora nunca o cupim vai ficar próximo da brasa porque o celofane ele só suporta até 200 graus 206 graus, 208, não me lembro não pode chegar calor acima de 200 graus porque derrete o celofane então o celofane ele é útil na culinária mas não posso nunca expor ele a um calor acima de 200 graus então ele vai ficar no último andar da churrasqueira lá em cima, na cobertura ó onde eu tenho aqui 180 graus 150 graus vamos fazer o teste da mão 1 2 3 4 5 6 7 8 já tô rindo 9 9 fechou? esse é o time não posso ter 4 aqui porque vai derreter o celofane não posso pegou? pegou? te liga aí depois de 2 horas e meia olha só que embrulho lindo né agora vamos desembrulhar o cupim aí não vou tirar ainda do espeto só vou tirar o celofane essa calçadinha é importante isso aqui é de churrasqueiro calça na virilha aqui o espeto aí tá bonito tá bonito então o celofane pra maciar pra maciar o cupim essa é a função cupim tá pronto tá macio só que vamos dar uma cor caprichada e um temperinho por fora ele só foi com sal entre fino agora vou usar uma manteiguinha e chimichurri pra fazer o acabamento e a dourada na churrasqueira vamos lá então vamos fazer um blendzinho aqui manteiga e chimichurri olha que coisa bonita ó pode ser ervas finas esquentei a frigideira ali de ferro e agora é uma loucura olha o gerinho meu deus do céu esse cupim vai ficar top pincelzinho que felicidade ó o brilho 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 esse acabamento é é o ouro gran finale né não momento de se inscrever no canal de dar like olha isso aqui olha aqui como é que não vai dar like se inscreve parceiro vem pro canal do embaixador aciona o sininho ali pra receber notificação com manteiga e chimichurri pra dourar e vai só vai sair dourado tá querendo escapar a carne olha isso aqui ó olha isso aqui ela tá querendo pular pra fora olha aqui mas não é agora ainda espera espera que vai chegar a tua hora segundo andar da churrasqueira brasa intensa e vamos adorar esse cupizinho sempre virando agora aqui de um lado do outro agora é acabamento acabamento do cupim e vamos provar daqui a pouquinho tamo junto ó pegou? pô pegou? pegou? não tu tava indo embora pegou? pegou a dica né pincelzinho manteiga com chimichurri pra finalizar pegou né tava escapando né te peguei te peguei então vamos tirar o cupim que ficou no celofane por três horas depois manteiga com chimichurri pra dar a dourada embaixo e vamos ver como ficou como ficou o bichinho caraca velho caraca olha isso aqui olha isso aqui olha a cor olha a cor olha a descascadinha pá o que que é isso gente? o que que é isso? eu vou deixar um pouquinho curtir aqui descansar vai descansar aqui pra cena pra cena olha só sente cheirinho não sente cheiro que loucura que loucura aqui será que ficou macio? dá um like se inscreve no canal e compartilha velho pá porque aqui ó loucura cupim cupim suculento 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 o que que é isso? saboroso e ainda outra dica continua como tu vai levar pra lá serviu as pessoas ó pincela a manteiguinha com chimichurri dentro meu amigo minha amiga aí aí sempre hidratando o cupimzinho já tá desmanchando só que não vão comer seco voltamos à churrasqueira quer aprender a fazer uma carne assim saborosa douradinha desmanchando curso do embaixador churrasco na prática ali tem tudo então clica no link e aproveita o curso é eu não 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 ela é o que que a é preparada e eu eu não